Música O prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, participou da Manhã de Lazer no Parque das Frutas. Um evento que faz parte das atividades promovidas pela administração municipal em comemoração ao mês do meio ambiente. É um parque que já foi um sucesso lá atrás. A gente resolveu comemorando nesse mês o meio ambiente, não só o dia, o nosso é o mês todo, e está plantando. É um parque já bem formado e eu acredito que com essas árvores vai trazer mais pássaros, mais aves aqui para esse local. E a gente pretende fazer isso também em outras áreas de lazer. Não é porque aqui chama Parque das Frutas que vai ser só aqui que tem que ter fruta. Eu acho que todos os parques nós temos que propiciar aí o plantio de árvores frutíferas, pensando também nos pássaros. Então é importante a comunidade aqui em peso, concorda e fica um espaço muito agradável. Agora, não só aqui, mas em todos os bairros nós estamos tentando propiciar o mesmo espaço para todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto